atenção dias impróprios para agricultura nessa semana então muito cuidado se você quer saber quais os dias você não deve plantar fique nesse vídeo aqui até o final Olá pessoal eu sou Paula Capone da agricultura da abundância e eu sou JK criador do método da agricultura da abundância e esse é o Semanastro que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder realmente viver a terra de forma abundante e sustentável é isso aí então já deixe seu like nesse vídeo tá já coloca logo aí agora que eu sei que se você chegar até o final no vídeo pode esquecer que já aconteceu comigo também esquecer de deixar o like tá para os nossos amigos aí produtores de mais conteúdos tá auxilia bastante aqui o nosso trabalho saber que você tá gostando tá E aí a gente poder trazer mais conteúdos para vocês então também se inscreva no canal se por acaso ainda não inscrito e compartilhe também nos grupos tá nos grupos aí do WhatsApp aquele pessoal lá que gosta de agricultura que quer aprender a produzir orgânicos em abundância compartilha aí com seus colegas para que essa rede se torne aí uma rede cada vez maior e mais abundante é isso aí e essa semana então vamos falar da semana do dia 24 de julho ao dia 31 de julho tá então vamos estender aí mais um dia aí na segunda-feira dia 31 porque tá muito importante essa informação que a gente vai trazer para você que vai acontecer um super evento aí então fica aqui com a gente até o final para você saber o que vai acontecer nessa semana aí última semana de julho promete hein gente começamos então segunda-feira aí com a lua já quase crescente ela está nova mas faltando apenas um dia para o seu quarto crescente então já temos muita luz da lua no céu né onde a gente vê ela à noite e aí essa energia o que significa significa que a força da a planta está vindo principalmente para sua parte superior tá então é ali que a gente vai focar a energia do nosso trabalho na agricultura na planta tá então chegando na crescente e na segunda-feira a lua está na constelação de virgem e virgem é uma constelação que trabalha a parte das raízes da planta também os nossos tubérculos trabalha aí os tubos né então é quando eu quero plantar tubérculos eu vou escolher uma constelação de raiz poderia ser a de virgem porém a gente está na lua crescente então não vai ser ideal você fazer plantio de tubérculos então o que que você pode estar fazendo neste momento então não vai estar no momento tão favorável assim para poder fazer o plantio de tubérculos mas você precisa escarronar a nossa produção é por exemplo eu tenho algumas luz aí que ficaram ainda que não conseguiu plantar semanas passadas que se você acompanhou semanaço aqui foram os melhores momentos da situação para você mas você perder esse momento eu não devo poder plantar tudo tá acabou que a gente adoeceu aí aí a gente vai ter plantar vamos ter que plantar agora nesse ritmo mas se lembrando que não é o melhor risco para poder plantar tubérculos tá bom então você pode estar plantando plantios em geral porque você vai estar direcionando também a força para o enraizamento tá bom então se você vai plantar pode isso apenas o necessário da parte dos tubérculos e das raízes tá se você trabalha com o processo de escalonamento de produção só aquela quantidade exata para você né manter aí a sua produção o seu escalonamento tá bom e inclusive vai ter um vídeo especial em breve falando sobre escalonamento de produção aqui no canal tá então se você quer saber dicas e como você pode estar entendendo como escalonar sua produção em breve vai estar saindo aqui um vídeo falando sobre isso por isso que é importante você se inscrever para que você possa estar alerta e ativar o sininho né exatamente porque todos os vídeos todas as novidades você vai estar aqui junto com a gente tá bom então aproveite aí faça os plantios em geral tá e se você ainda tem alguma coisa de raiz você pode fazer o plantio também mas quanto apenas o necessário tá bom não plante em excedente terça-feira então a lua permanece na constelação de virgem então a constelação de virgem é uma das maiores constelações aí tá que a gente tem entre as 12 constelações então vai ficar um bom quando a lua entra na constelação de virgem ela fica um bom tempo aí tá então continuando aqui na constelação de virgem e que que vai acontecer atenção porque vai ficar impróprio na terça-feira a partir de 15 horas de 15 às 19 fica um próprio para agricultura tá porque o que vai acontecer vai acontecer um nó da lua o nó ascendente da lua tá e quando esse evento acontece ele fica impróprio duas horas antes e duas horas depois que acontece vai acontecer por volta das 17 horas encontrando aí em próprio quatro horas né de 15 horas da tarde até as dezenove horas então na terça-feira você pode aplicar as indicações é que o jk passou a aplicar a segunda que a gente passou na segunda até as 15 horas e no período da tarde você foca em atividades não agrícolas né atividades não agrícolas diretamente tá então você pode estar fazendo aí o seu levantamento de produção você pode estar fazendo aí arrumando uma cerca arrumando galinheiro né você pode estar organizando as ferramentas organizando sementes tá dando aquela manutenção no tratorzinho né nas ferramentas e o principal se organizando para os plantios de posteriores né de chuva porque aproveitar o inverno pra que no verão seja com tudo pronto já você já sabe o que você vai produzir quantidade que você vai colher então pra você já ter essa essa exatamente o tipo é focar atividades administrativas também de planejamento também então você aproveite esse momento aí direcione a sua equipe operacional para essas atividades não agrícolas diretamente e você pode fazer aí a parte da gerência da gestão tá do planejamento aí que daqui a pouco a chuva tá chegando tá aí se você quer aproveitar a melhor irrigação que é a irrigação que vem do céu aproveite esse momento para se planejar e às 19h de terça-feira a lua já vai entrar no seu quarto crescente então fazendo mais força ainda para a parte superior da planta quarta-feira então a lua permanece na constelação de virgem até 7 horas da manhã e a partir das 7 horas da manhã então já vai mudar de constelação também mudando completamente o foco na planta e vai entrar na constelação de Libra e Libra é aquela constelação maravilhosa né a constelação da beleza que traz o belo também para a nossa agricultura que vai trabalhar as nossas queridas flores tanto as flores como as nossas ervas medicinais tá então trabalhando aí essa beleza é importante a gente trazer flores né para o nosso organismo agrícola o que traz não só a estética né como também a biodiversidade né então de abelhas tantos outros polinizadores né então é isso então Libra trabalha parte das flores e vai acontecer por volta de 13 horas da tarde uma oposição entre entre a lua que está na constelação de Libra e Júpiter que está na constelação de Ares tá as oposições são quando os astros formam uma angulação de 180 graus entre si então fazendo uma oposição e quando esse evento acontece gente é muito favorável para a agricultura tá então trazendo maior qualidade e produtividade então aproveitar esse momento para você realmente fazer a semeadura das suas flores e ervas medicinais exatamente justamente as fotos que você busca ter mais óleo sabe para a galera que trabalha com flores tá então pode fazer a semeadura aí dessas culturas tá se você já fez a semeadura já tem as flores no campo você pode fazer aquele leve manejo né aquela limpeza rasa né não aquela limpeza drástica mas aquela limpeza rasa mas você fazendo esse manejo você vai estar trazendo esse impulso vai estar trazendo essa informação para aumentar a produtividade de óleo da sua planta produtividade do aroma da sua planta e trazer durabilidade da flor né porque a flor possa ter uma maior durabilidade tá então se você vai fazer um arranjo se vou lembrar lá o pimenta né que está sempre com a gente aí que trabalha com os arranjos tá então o arranjo vai produzir vai ficar muito mais tempo na mesa do seu cliente você ganha também é qualidade né na sua no seu arranjo porque você vai ter uma flor que vai durar muito mais tempo do que as flores convencionais que são trabalhadas de formas convencionais então lá o pimenta aí com toda mudança fica essa dica aí pra você aproveitar esse momento aí pra poder otimizar sua produção de flores eu acho incrível quando eu colho a lavanda eu gosto de a gente tem as nossas flores aqui eu gosto de colher a lavanda e colocar ali no nosso lavabo né porque traz um cheirinho gostoso e aí eu já observei isso que é incrível mesmo gente quando eu colho na no dia certo né dia de flor realmente ela dura assim mais de 15 dias lá linda eu falo gente e quando eu não colho no dia porque às vezes eu quero né trocar e não tá no dia tão favorável de flor e aí realmente ela durou uma semana eu falo gente então faça o teste né então deixa aqui a dica pra você faça o teste colho uma flor nesse dia e deixe lá trazendo toda essa beleza pro seu lar pra sua casa né quinta-feira então a lua permanece na constelação de Libra até por volta das 17 horas e aí a partir das 17 horas então a lua já vai entrar na constelação de escorpião e escorpião é uma constelação que trabalha a parte dos caules e da folha das folhas da planta tá então o que você pode fazer nessa quinta-feira aí então você pode fazer o plantio tá das suas plantas que você busca o crescimento da folha e das do caule tá suas hortaliças folhosas tá aproveitar aí essa época de frio porque a maioria das hortaliças são de climas temperados tá então aproveitar esse momento aí pra poder cultivar as suas plantas folhosas as plantas folhosas tá as pontas você busca é a fibra madeira então tá um excelente momento pra justamente dar esse impulso e dar esse crescimento e fica essa dica aqui pra você fazer tá essa experiência você vai fazer a colheita da sua flor na quinta-feira e faz a colheita da sua flor na sexta-feira você vai ver qual que vai durar mais vai ser de sexta que você colheu depois ou de quinta que você colheu antes no ritmo mais apropriado mais favorável depois você coloca aqui nos comentários nós vamos adorar saber a sua experiência e você também tá comprovando junto com a gente junto com centenas de agricultores de abundância como que pode estar influenciando apenas algumas horas de diferença aí você fazer o cultivo colheita ou manejo do seu sistema tem que seja o margaridão gente aproveitar que o margaridão tá todo florido aí né pode fazer o margaridão aí faça a experiência que vale a pena vale a pena você sentir aí e ver na prática tá não adianta você só ficar escutando só vendo aqui os vídeos aqui não colocar em prática é importante que você coloque em prática para que você possa também né interiorizar todos os conceitos esses princípios e isso ser uma coisa mais fluida na sua vida na sua agricultura na sua produção e quando a gente se integra com a natureza com os ritmos a gente tem uma vida realmente mais abundante então dá esse passo aí que com certeza aí você vai ver total diferença Sexta-feira então não permanece na constelação de escorpião podendo aplicar aí as indicações que já passou né lembrando quinta-feira a partir das 17 horas de folha né e aí lembrando só que quando a gente está na constelação de escorpião não é o ideal fazer colheitas de folhas tá que nem de frutos nem de nada não é de nada exatamente porque não é a constelação mais ideal pode ser um pouco contraditório né assim ah é uma constelação de folha eu não posso colher folha é não pode poder pode porém a durabilidade da sua planta vai ser bem menor tá então por isso que até ficou o desafio aqui para você fazer a colheita um dia antes e na constelação de livros mas escorpião é para você ver realmente a diferença tá então só um adendo aqui para você que faz colher e precisa colher colher apenas o necessário tá bom exatamente se você for fazer entrega fazer cestas né se você tem algum processo de comercialização entenda esse processo porque estamos no momento mais seco do ano tá então a gente trabalhando aí do centro-oeste do centro-oeste né então são momentos muito secos do centro-oeste que está aventando muito aqui desidrata muitas plantas tá então toma um cuidado extra tá na hora da colheita tá coloca aquele paninho molhado um dozinho por cima pra poder você ter mais durabilidade aí porque tem esses impulsos tem essas informações que são inevitáveis de qualquer forma todo o processo toda a natureza vai sofrer esses impulsos tá então se você já sabe que vai ter menor durabilidade então tomar ter mais cuidado na hora da colheita né e tomar algumas precauções aí para que o seu produto que você colheu tenha uma melhor aceitação e uma maior durabilidade com esses cuidados esses que você vai estar fazendo aí pra você comercializar pra aquela sua rúcula aquela sua couve aquela sua alface o coentro que é mais recível não chega aí é todo murcho na hora de você começar a lidar olha quem veio dar um oi pra você aqui lá ela dormiu e não apareceu então gente ó sábado então a lua permanece aí na constelação de escorpião até por volta de 21 horas tá então ficando o dia inteiro aí na constelação de escorpião e somente por volta de 21 horas que ela vai mudar de constelação então o que você pode estar fazendo aí então nessa então você pode estar focalizando aí os seus plantios tá de folhas e hortarices folhosos né nesse sábado porque porque ela já vai começar a entrar também na lua descendente tá então 6 horas ela já fica descendente então já que você já trouxe 10 horas da noite 22 horas ela já vai ficar descendente mudando então a energia da planta tá a seiva trazendo a seiva principalmente para as raízes para o solo então é esse momento de descendência exatamente principalmente aqui as pessoas que estão na região mais sul é um momento um pouco mais favorável tá porque você tá focando também um pouco mais nas raízes para plantio tá então é se você tem essa janela mais aberta tá e se você pode optar plante aí no sábado que vai ser um momento um pouco mais favorável do que na sexta-feira para você plantar aí as suas hortarices folhosos e as plantas em geral que você busca a folha a biomassa e ainda no sábado por volta de 21 horas então a lua vai mudar de constelação então entra na constelação de sagitário e sagitário é aquela constelação que trabalha parte dos frutos e sementes da planta e vamos para domingo né então domingo a lua vai permanecer aí na constelação de sagitário durante todo o dia até as 19 horas atenção tá eu vou te falar o que vai acontecer as 19 horas e aí então o que você pode fazer no domingo com a lua em sagitário então é um dia favorável para você fazer o plantio das suas frutíferas tá então a Francisca tá lá do Piauí a agricultora da abundância faz parte da vetoria então a gente fez toda essa programação para ela aproveitar todas as etapas ao longo da semana para poder preparar o sistema dela para que no domingo esteja pronto para poder plantar todas as frutíferas e aí você pode também estar pegando esse impulso aí se preparando ao longo da semana para no domingo né literalmente arregaçado o plantio aí e todas as frutíferas aí que você tá se preparando para poder fazer o plantio aí você pode tanto fazer o plantio como também um leve manejo ou leve podes mais foco no plantio aí vai estar muito bom para poder você trazer esse impulso de crescimento para suas plantas frutíferas é isso aí e a partir de 19 horas no domingo então já fica um próprio para agricultura tá porque vai acontecer aí na segunda-feira um nó ascendente do planeta Mercúrio e quando esse evento acontece fica um próprio para agricultura 12 horas antes e 12 horas depois que acontece então lembra que a gente falou que ia trazer segunda-feira para você exatamente porque segunda-feira também vai ficar impróprio para agricultura o dia inteiro praticamente tá só poder voltar aí as atividades por volta de 19 horas né então já vai tá tarde já vai tá tarde é atenção tá porque realmente se você quer aí ter né que precisa produzir tudo né comercialmente então atenção para que você não tenha percas aí do seu investimento da sua semente da sua produção para você não cultivar nessa segunda-feira dia 31 de julho exatamente então você pode aproveitar para se preparar aí ao longo da semana você pode se preparar aí para o suplementamento tá fazer atividades não agrícolas como nós falamos aí nos outros dias que foram impróprios ao longo da semana tá bom então aproveite essas dicas aí tá se planeje se organize para que você possa pegar os melhores impulsos para que você possa realmente plantar escolher orgânico de abundância lembrando que os ritmos astronômicos é apenas um dos pilares você precisa trabalhar também as técnicas e estratégias de consórcio da abundância para que realmente você possa compor todo o equilíbrio para que você possa manter aí uma produção realmente abundante não adianta você seguir só os ritmos astronômicos e achar que só isso vai fazer a diferença tá então se você não fizer as outras partes não vai fazer aí muita diferença tá bom então você precisa ter todo esse impulso todo esse arranjo de técnicas e estratégias e condições para que os impulsos possam né interagir possam acontecer esses efeitos tá se não não tem milagre que vai só porque é o dia correto você vai fazer lá de qualquer jeito não vai dar bom então tem que seguir tudo direitinho para poder realmente plantar e poder orgânico de abundância é isso aí pessoal então ficamos por aqui essa semana então deixe aqui seu comentário tá o que que você quer saber mais né dessa semana que tá acontecendo esses eventos tá e fala também de onde você é tá para gente saber trazer mais informações para sua região e vai ser um prazer a gente continuar nossa conversa aqui nos comentários então um beijo grande a gente se vê então na semana que vem tchau tchau